O Embaixador da República de Argélia e Angola, Larbi Latroche, manifestou nesta quarta-feira em Luanda disponibilidade para ajudar a reforçar a cooperação entre a Agência Angola Press, Angop, e a Agência Argelina de Notícias, APS. O diplomata falava no final de uma visita às instalações da Angop, tendo sublinhado que o reforço desta cooperação pode se iniciar com a troca de delegações. Entre Angop e a Agência Argelina, APS, já tem acordo de cooperação, mas agora estamos a vir discutir para desenvolver esta cooperação no domínio da formação dos quadros, no domínio da troca de experiência, no domínio da cooperação, no domínio técnico e multimédia, e vamos ter a oportunidade da troca de delegações, e estamos abertos a todo tipo de cooperação com a Angop, uma agência que nós respeitamos muito. Durante a visita, o diplomata que foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração da Angop, Daniel Miguel Jorge, percorreu diversas áreas de trabalho da empresa, tendo ressaltado o crescimento da Angop. É uma agência que tem, que é uma boa agência, eu já disse que é uma referência de trabalho. O senhor presidente do Conselho de Administração me deu a oportunidade de ver o centro de formação, de ver os serviços, e estou a ver que a Angop está a crescer, e está a fazer o... O senhor presidente do Conselho de Administração me deu a oportunidade de ver com a Angop